Dor no cotovelo, ou você sofre ou você conhece alguém que já ficou impedido de jogar o beat tênis por causa disso. Nesse vídeo achei vários outros esportes que mostram como é utilizado bastante o antebraço e a rotação do osso do rádio sobre a unha, o que influencia bastante em estar inflamando lá, causando a epicondilite, que eles falam que seria o cotovelo de tenista, para aquelas pessoas que acabam jogando o beat tênis lá por duas, três horas e não fortalecem para que façam esse esporte. Renan, bota aquele exercício do antebraço. Olha aí, ó, chega aí. Vem cá. Ó, eu fiquei lesionado por muito tempo com o epicondilite, o cotovelo de tenista que a galera chama. E esse aqui me ajudou bastante, tá? Provavelmente eu lesionei um pouco o epicondilite, por causa que o meu antebraço não era fortalecido o suficiente para estar jogando beat. E aí esse exercício aqui, que nós fizemos, esse aqui é bem caseiro, tá? É um cabo de vassoura, fizemos um furo e cruzamos essa corda com esse peso no fundo, tá? Super simples, com o braço um pouco semiflexionado aqui, não deixo o braço todo esticado, tá? Sempre um pouquinho semiflexionado. Então, escápulas juntas, lá atrás, e eu faço o quê? Faço o movimento de recolher esse pezinho, ó. Dá um foco aqui, André. Aqui, ó, ó. Vou recolhendo esse pezinho e depois eu volto. Sériezinha de 10, 15, 20, depende aí de como você tiver de condicionamento.